Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje estamos com mais um vídeo de Ark! Galera, estamos vendo o personagem e hoje estamos aqui no PS4 com a nossa série Iniciantes, dando continuação. Bom galera, antes que eu me esqueça, já deixa o seu like, o seu favorito, já vai na descrição, dá uma olhadinha aí no canal do Camargo, que está logo na descrição. O canal da Flávia também está na descrição e bora para o vídeo, galera. Lembrando que o nosso horário não está batendo, cara, porque normalmente o que está acontecendo? O Camargo, ele vai até, eu acho que 4 horas mais ou menos, ele está entrando. E eu consigo gravar nessa parte aqui, que no caso é a parte da manhã, quando eu estou de folga. E nos dias que eu estou trabalhando, galera, eu acabo dormindo até 4 horas, depois tem outras coisas para fazer, filho e tal. Então está meio complicado, mas o canal dele está na descrição, logo logo a gente vai estar trazendo mais gameplay junto com ele, tá? Pode ficar tranquilo que a gente não abandonou o barco, a gente está junto, firme e forte, galera. Primeiramente, eu gostaria de estar falando para vocês que eu estou aqui para fazer um sistema de, vamos dizer assim, básico, né? Um sistema aqui, ó, de torreta básica. Como assim, metralha? Uma coisa mais simples, tá? Está vendo aqui, ó? Uma coisa um pouco mais simples. Nada assim de absurdo, nada de coisa assim. Só que eu recomendo vocês colocar as torretas pesadas, sim, essas aqui, ó, está vendo? Está sem bala aqui, ó. Eu recomendo colocar essas torretas. Por quê? Porque essas torretas, ela vai causar mais dano, tá? Como é menos torreta do que essa daqui, ó, galera, vou mostrar para vocês, isso aqui foi até a torre que o Camargo fez. O Camargo aprendeu certinho, cara. Pô, Camargo, está de parabéns, velho. Aprendeu certinho, mano. Então está aqui, ó, essa daqui já são as torretas comuns. Mas se você colocar as torretas, né, as torretas violentas lá, a torreta pesada, lembrando que dá para fazer um estrago, né? O pessoal sempre pedindo aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar aqui para ele. Consigo. Bom, beleza. Já mandei aqui para ele. Vou mostrar aqui para vocês, galera. A gente está evoluindo a base. Ó, temos a nossa mesa de alquimia aqui. Onde basicamente dá para fazer pólvora. Ó, galera, quer fazer pólvora, bastante pólvora? É a mesa de alquimia, cara. Vocês vão fazer aqui, ó, carvão e tal. Deixa eu ver se tem carvão aqui. Eu já vou fazer para vocês verem o quanto mais rápido é. Deixa eu ver aqui. Tem carvão. Tem carvão. Vamos pegar carvão aqui. E lembrando, galera, que eu estou aqui. Eu estou pegando um pouco mais firme essa semana. No caso, no PS4. Como assim, metade? Eu estou jogando um pouquinho mais no PS4. Para mim está dando uma alavancada. O PVP vai começar sábado agora. Então, eu tenho que dar uma defendida na base, né? Então, estamos aí. E mais uma coisa, galera. Eu vou parar de ler os comentários, tá? Ah, mas como assim, metade? Eu vou parar de ler os comentários. Por quê? Porque, mano, está foda. Moleque cara acusando. Ah, metade está usando código de admin. Metade está usando a buzzer. Não sei o quê. Mano, vai caçar o que fazer, tá? Vai. É, não... É, isso aí. Bom, galera. Olha a velocidade que faz. Olha a velocidade que faz. Dá uma olhada. Então, quer dizer, dá para fazer muito carvão. Dá para fazer muitas coisas. Então, carvão para estar fazendo as balas, logicamente. Carvão, metal e tal. E aqui, galera. Temos aqui a Fabricator. Onde eu vou estar usando aqui, ó. O sistema de diversos. É diversos? Cadê? Não, não é aqui não, galera. É aqui o Replicator. A gente vai estar entrando aqui no Replicator, tá? Vamos entrar aqui. Cadê, 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 cadê? Diversos. É aqui? Não. E agora, cara? Estou perdido. Estou mais perdido que segue em tiroteio, cara. Vamos ver aqui. Não. Escuva, escudo, metal. Vamos ver se está aqui no metal, cara. Eu tenho que achar aqui. É muita coisa. Opa, é muita coisa para estar achando, velho. É muita coisa mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Acessórios, armas. Compostos diversos. Não é esse diversos. Estruturas. Vamos ver se é aqui. Deixa eu ver aqui. Defesa. Diversos. Aqui. Vocês vêm aqui, ó. Para fazer, no caso, os tech. Generator. Generator. Os geradores tech, cara. Para eu falar mais fácil. Então, vocês vêm aqui. Faz aqui no tech replicator, tá? Lembrando que para conseguir os engrams, para estar liberando tudo isso daqui, você precisa estar fazendo o boss. Fazendo o boss no fácil, difícil. Aí você escolhe. Os elementos, eu recomendo a vocês, para conseguir mais rápido, fazer os boss no level fácil. E conseguir uns hacks bons para estar indo lá, né? Com bastante dano e tal. Aí a gente vindo aqui, galera. Eu vou vir aqui. Deixa eu ver. Defesa. Ataque, explosivo, munição. Não. Deixa eu ver aqui. Armas. Deixa eu ver. Estruturas. Camas, cozinhas. Defesas. Vamos lá. Ah, não. Não é isso aqui. Elétrico. Metal. Vamos ver se tem aqui. Ah, estocagem. Não. Caraca, velho. Eu... Olha, tem tanta coisa aqui para a gente liberar, mano. Deixa eu ver aqui. Elétricos. Defesa. Boa. Ó, tá vendo aqui? Você precisa, no caso, para estar fazendo a torreta, né? A torreta pesada, vocês vêm aqui e fazem essa daqui, que é a normal, a básica. Depois você vai precisar de uma torreta, uma torreta automática, polímero, metal fundido, eletrônicos e pasta de cimento. Muitas pessoas falaram o seguinte, metralha, pasta de cimento é difícil para conseguir. Cara, basta você ir na casinha dos castores. Como eu aumentei o rate do server, galera, basta vocês irem lá na casinha dos castores. Eu acho que cada casinha está dando um K, um K200, mais ou menos, de metal. De metal não, de pasta de cimento. Então, isso daí vai ajudar bastante vocês, tá? Então, o que eu queria estar explicando para vocês é o seguinte, cara. É como bugar no dragão, tá? Você vem aqui, entra aqui, cai e buga no dragão. Depois você sai fora, tá? Mas vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, o pessoal deixou um dragão aqui. Deixou um dragão ali, mas tudo bem. É o seguinte, galera. Eu fiz essas torres e eu vou explicar para vocês como faz. Primeiramente, vocês vão fazer uma caixinha aqui, ó. De um afundação só. No caso, depois vão colocar... Ah, eu coloquei rampa ali, cara. Não é rampa, é teto, cara. Eu não coloquei teto. Não coloquei teto. Deixa eu fazer um teto lá na Smith, cara. Porque sem teto não vai dar, não. Sem teto, sem chance, cara. Eu preciso de só um teto. Só um teto lá para mim estar ajeitando as coisas. Cadê a Smith? Isso aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Estruturas. Metal, metal, metal. Cadê você, metal? Tá aqui. Ah, um teto, um teto. Não dá, cara. Tá faltando passimento, mano. Dez passimentos. Será que eu tenho algum aqui? Será que eu tenho algum aqui? Já sei o que eu vou fazer, cara. Para ter passimento. A gente é esperto, cara. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Boa. Agora eu vou em demolir. Demolir. Olha lá. Passimento. Boa. Já tem passimento agora. Boa, galera. Boa, boa. Já tem passimento, né? É o que a gente precisava. Vamos colocar aqui. Vamos colocar mais aqui. Será que é só isso que tem? Estruturas. Será que vai faltar mais? Não, não vai faltar. Vai faltar, cara. Vai faltar. Poxa, só consegui seis, cara. É isso mesmo? Deixa eu demolir de novo. Três passimentos. Vamos lá. Vamos coisar aqui mais. Senão, vamos demolindo. Eu não vou ir lá buscar a pasta de cimento na casinha dos castores, mano. Agora não. Não dá, não dá, não dá. Vamos lá. Mais seis. É isso aí que está faltando? É isso aí, eu acho. Vamos lá. Depois a gente pega mais aí. A gente vai fazendo esquema. E se alguém tem dificuldade para estar conseguindo passimento, mano, dá um toque aí que a gente faz um tutorialzinho. Em grande plataforma de metal. Vamos fazer essa plataforma de metal. Ó, tem mais carvão aqui para a gente fazer. Fazer o carvão, cara. Eu vou... O carvão não, a pólvora. Eu vou fazer mais que eu vou precisar craftar bastante bala até na parte da tarde para mim ficar mais tranquilo, cara. Então, vamos colocar aqui na mesa de alquimia aqui. Vamos colocar o carvão. Vamos colocar o carvão. Dá para fazer bastante esqueminha aqui, cara. Boa. Vamos lá. É o seguinte, galera. Muitas pessoas estavam falando para mim, cara, como que está aí o sistema do PVP? Como é que está e tal? Cara, final de semana. Sábado e domingo, PVP. Bom, a gente vai tentar fazer um PVPzinho bacana aí. Eu estou tentando trazer. E como eu trouxe no server do Xbox, eu vou ver se eu consigo. Trazer aqui nesse server aqui também. Mas lembrando, galera, que a gente vai ver o que vai ser. Estou meio naquele jeito, tá ligado? Aqui, ó. Pronto. Vamos para o tutorial que é mais fácil, né? Então, vocês vão fazer uma caixinha assim, ó. De um por um. Depois vão vir aqui. Colocar o gerador aqui dentro, ó. De boa. Normalzinho e tal. Boa. Aí você vai vir aqui, acessar o inventário e colocar os itens compatíveis. Agora que, no caso, são os elementos. Eu vou ativar depois, galera. Depois eu ativo. Aí você coloca uma portinha aqui. Boa. Agora a gente tem plataforma. Cadê as plataformas? Beleza. Estou com a plataforma aqui. Vou colocar as plataformas aqui embaixo, aqui no inventário rápido. Boa. Vou colocar... Opa. Plataforma. Metralha. Você coloca uma aqui, ó. Outra aqui. Outra aqui. E outra aqui. Ah, deixa eu responder. Deixa eu responder aqui que eu estou gravando. Beleza. Ah lá. Então, aí o que vocês vão fazer? Depois que eu fiz isso aí, galera. Vocês vão colocar o pilar embaixo das plataformas, ó. Tá? Das plataformas, não. Das passarelas aqui, no caso. Beleza. Ó, colocou assim, ele vai ficar desse jeito aqui. Depois você coloca seguindo para cima. Entendeu? Depois que você colocou aqui seguindo para cima, cara, já era. Não tem mais o que fazer. Aí já fica fácil. Aí você vem, coloca uma escada aqui. Quando você está subindo, ó. Você vai subir, vai pular o degrau. E cai aqui na passarela para você continuar fazendo aqui para cima. Lembrando que isso daqui é a altura que você quiser, tá? Por exemplo, você coloca aqui. Ah, eu quero fazer bem alto. Quero fazer muito alto. Depende de você, cara. Depende do que você quer defender na sua base, tá? E você vai subindo, ó. Fazendo, subindo, fazendo e subindo. Fazendo e subindo, tá? Boa. Vai subindo. Essa daqui é uma forma mais barata de estar fazendo. Lembrando, galera, que isso daqui é para quem está afim de fazer uma defesa rápida. Não fazer aquela torre de centro igual a gente sempre faz. Aí depois que você fez isso daqui, cara. Você vem aqui, ó. E coloca a centrigan. Você coloca a centrigan no máximo da ponta que você conseguir. Para ela ter foco em todos os lados. Colocou aqui, galera? Aí no caso eu vou... Olha, ela está sem energia, né? Porque eu não liguei lá. Mas aí depois que você colocou aqui, só descer. Vamos descer aqui. Beleza? Depois que desceu, galera, vocês podem ver. Ela está alta ali. Aí você vai pegar e vai colocar aqui também, ó. No meio. Está vendo aqui, ó. Nesse meio aqui. Opa. Aqui, ó. Beleza? Colocou no meio aqui, galera? Já era, ó. Aí você coloca em... Ui, cai. Você coloca em todos os lugares, ó. Deixa eu subir de novo. Vou mostrar para vocês aqui que a gente cai, ó. A gente cai e já volta. Porque tem muita gente que vai falar... Ah, metadeu, eu subi lá e ele não cai de volta. Eu tenho que fazer... Ah, não sei o quê e tal. Você faz isso aí, galera. Não tem erro, tá ligado? É um bagulho que vai ficar bem fácil. Aí você vai subindo, ó. Fazendo o sistema aí de intercalando. Eu achei bacana isso daqui. Que é tipo assim... Se você fizer umas par dessas daqui, você vai ter uma defesa excelente, tá? Mas... Não... Nem todas as defesas são 100% eficazes, né? Quando eu digo assim... Ah, meu metadeu, isso aí é irraidável? A pessoa for atacar eu... Não, vai ter dificuldade. Não vou dizer que... Oh, o cara não vai raidar você, entendeu? Vai ser um bagulho assim bem mais tranquilo. Então, quer dizer... Aí você vem aqui, ó. Coloca aqui, ó. Dá aquela subidinha dessa. Pronto. Aí, ó. Vocês podem ver. Se você fizer umas 10 dessa dentro da sua base, dependendo do tamanho, cara. E depois mais uma bancada de plantinha X pra cegar os bichos e assim por diante, cara. Garanto pra vocês. Que fácil não vai ser do pessoal estar entrando na sua base, tá? Vai ser mais tranquilo. Deixa eu ver aqui. Colocar mais um pouquinho aqui. Colocar mais um pouco. E vamos subindo. Aí a altura é com vocês. Não adianta eu chegar e falar assim pra vocês. Ah, metralha. Eu posso fazer 20, 50. Não. A altura é com vocês. Tem que ver o quanto que essa armadilha vai pegar, né? O quanto que ela vai pegar. Por exemplo. Ela vai pegar os bichos lá embaixo? Ela vai pegar os itens lá embaixo? No caso, quem tiver raidando sua base? Entendeu? Então, vocês tem que avaliar isso daí. O rate do... A proporção da distância do... Do gerador... O que aconteceu, cara? Que bug? Não é bug, né, galera? Deu um rollback. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Vamos subindo. Vamos subindo. Agora eu vou terminar aqui. Já vou mostrar pra vocês. Que o negócio dá de boa, cara. Eu, particularmente, tô curtindo pra caramba, tá? Tá jogando Ark novamente. Pegando firme. Mas é que nem eu disse, cara. É, tem aqueles, né, os invejosos e tal, né? Molecadinha. Os leite com pera lá, que é sustentado pelos pais, né? Então fica aí nessa palhaçada. Tá ligado, né, mano? Então o que era é que pegue fogo mesmo. Tá ligado? É... Quer entrar no Cementa, cara. Não quer. Não critica. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Tá ligado? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que nós temos mais pra fazer. Deixa eu ver. Fiz uma. Fiz duas. Fiz três, cara. Fiz três aqui. Agora é colocar as outras aqui, ó. E vamos terminar. A hora que eu terminar aqui, depois tem mais um esqueminha pra tá fazendo, galera. Não é só chegar. Opa. Colocar mais aqui. Eita, rapaz. Quando você erra assim a mão, é complicado. Mas vamos lá. Aí você vai subindo, intercalando. Tá ligado? Eu vou deixar essa aqui um pouco mais baixa. Pra gente ficar mais tranquilo, tá? Vamos lá. Aí você vem e coloca a torreta lá. Lembrando que pra fazer a torreta pesada, você precisa, naqueles que vem que eu falei pra vocês, ir lá, fazer a torreta normal, depois fazer a torreta pesada e tal. Lembrando que a torreta pesada, dependendo do X, né, da quantidade de XP do server, dá pra você tá colocando ela pra dar dano de dois, três mil, quatro mil, entendeu? Então depende, cara. Muitas pessoas falam assim pra mim, ó, louco metralha. Tem giga aí, gole, não sei o que, de tal nível. Cara, depende da configuração do server, né? Como o server meu tá bem alto, a dificuldade tá bem alta, tem dino, selvagem que chega até level 300. Depois de tamado, você tá ligado pra onde vai, né? Até 600 se quiser. Então isso daí é uma forma que eu fiz pra tá facilitando a vida de quem? Eita, matou um piteiro. Ah lá, level 19 e um piteiro, tá ligado? Então quer dizer, tem bicho level alto e tem também os level baixo. Mas assim, os levels que eu coloquei pra subir bem alto mesmo aqui no PS4, eu creio que tá, acharam, né? Até reclamaram pra mim, metralha, pô, você subiu o level dos bichos agora e como é que eu faço? Eu falei, por quê? Ah, eu domei um monte de bicho level baixo e agora tá aparecendo um monte de level alto. Então quer dizer, às vezes o pessoal reclama disso, reclama daqui, então a gente tenta fazer conforme vai dando. Beleza, galera, eu já fiz aqui, ó, tá? Já fiz tudo aqui certinho, tá? E depois, eu não sei se dá, o Hancock falou que tinha dado, não, cara, eu quero colocar a rampa aqui, ó. Não, não é aqui, eu quero... Isso, aqui, ó. Por que que eu vou colocar essa rampa aqui? Pra dar uma proteçãozinha a mais, né, mano? Não sei se vai adiantar. Boa, assim, ó. Aí você vem e coloca outra rampa aqui, ó. Aí vem e coloca outra rampa aqui. Boa, ah lá, pronto. Ficou um bagulho bem zica. Quer dizer, um pouco mais de dificuldade pra na hora que o pessoal tá entrando aí. Aí você vem aqui, ó. Cadê? Tá aqui? Ativa a energia. Muda o pulso dele aqui pra... No máximo dele. E fecha a portinha. Tá com a senha e já era. Eu não vou colocar a senha online aqui, gravando, porque você tá ligado, né, mano? Então, quer dizer, automaticamente, galera... Aí depois é só vir aqui, ó. Por exemplo, essa torreta aqui, ó. Eu consigo ligar lá daqui, ó. Vou colocar a bala nela só pra vocês verem qual é que é. Boa. Aí você vem aqui, ó. Por exemplo, eu quero deixar alto. Colocar alto aqui já era, cara. Tá aqui, ó. Tá na boa. Então, quer dizer, eu fiz algumas aqui na base. Eu fiz várias delas aqui na base. Então, a gente tá tentando fazer com que tudo dê certo. Que a gente continue com o servidor. Continue curtindo aí, né? Porque... Pra não ter dor de cabeça. Mas lembrando, galera. Sempre vai ter um ou outro que vai criticar o trabalho da gente. Sempre vai ter um ou outro que vai falar que é isso, que é aquilo. Mano, mas eu vou continuar do jeito que tá. Quem não estiver satisfeito, por favor, vai assistir o canal do Bacon Extreme, que é um ótimo conteúdo. Vai assistir outros canais aí, galera. Porque o pessoal tem um ótimo conteúdo. Se o meu conteúdo não tá agradando, eu tenho mais pessoas aí que podem agradar vocês, tá? E lembrando, galera, que é o último sistema aí de torre. O pessoal tinha falado pra mim. Metralha, você fez aí. O gigante pode vir comer as plantinhas, não sei o que e tal. Então, eu coloquei esse sistema aqui de espinha em volta, né? Pra não ter problema. E mais a torre de torreto ali, pra vocês verem ali, ó. E mais um monte de torreto e mais plantinha. O que quer dizer, mano? A defesa, basicamente, é uma defesa excelente pra vocês, com uma base menor, né? Porque a gente exagerou um pouquinho aí o Camargo, né? A gente pegou uma base muito grande e tá muito difícil pra pôr defesa nesse trem aqui. Mas, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, tem um cara caído aqui, ó. Quem que é? É o Kevin? Ah, o Yakuza. Vai dar a tribo aqui, ó. Da tribo Yakuza. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metralha. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer. Espero que... Mano, espero que vocês gostem desse sistema aqui de uma coisa um pouco mais barata, né, mano? Lembrando que isso daqui dá pra fazer muita coisa aqui. Deixa eu pegar uma print aqui. Orbital Cano. Vamos pegar aqui uma print. Pegar uma print bem bacana aqui pra gente... Tacar no vídeo, ó. Essa print aqui ficou bacana, hein? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito e se inscrever no canal do Tio Metralha. Tamo junto, é nóis. Tio Metralha. Obrigado.